que tem levado a inúmeras teorias de solução. Os autores colocam quatro ou cinco hipóteses diferentes para a solução e até agora nenhuma delas é aceita tranquilamente, que todas ensejam alguma crítica. Bastava que o legislador tivesse dito que a concorrência, quando houvesse filhos dessa natureza, seria calculada assim, e desse a forma de cálculo. Infelizmente não o fez. Então essa é outra grande falha, é um pecado capital. Dentro do exemplo prático, o senhor está dizendo que houve aí uma diferenciação, depois, em um determinado ponto, o legislador, olha, esquecemos os... Exato. Está tudo um pouco para o lado prático. Tanto para o cônjuge quanto para o companheiro existe essa falha. Então vamos ler o 1790 que fala da sucessão do companheiro. E aqui diz, inciso primeiro, que o companheiro concorre com os filhos, com os filhos comuns, ele tem uma cota igual do filho. O inciso 2 fala, se concorrer com o descendente só do autor da herança, ou seja, só do falecido, tal, exclusivo, a cota do companheiro é metade. Então estabeleceu dois critérios. E esqueceu de colocar qual seria a cota, se seria integral ou metade, quando houvesse filhos em comum e também filhos exclusivos, só do autor da herança. Então, aí a dificuldade interpretativa. A maioria tem entendido que só terá a direita a cota integral quando todos os filhos forem comuns. Se houver um que seja exclusivo, já não teria. Mas outros acham que tem que ser, então, feito um cálculo intermediário, proporcional. Nossa senhora. 0,75, se houver um de cada lado. Mas não está na lei. Já é uma interpretação que sujeita, digamos, a críticas por falha, por omissão legislativa. Isso não cria um certo ambiente de insegurança num campo importante do direito? Total, total. Quem é que fica inseguro? O falecido, não, porque ele já está descansando em paz. Mas os seus herdeiros e também o sobrevivente, o cônjuge ou o companheiro viúvo. Por quê? Porque não vão saber direito como é que vai dividir a herança. Então, isso vai dar litígio dentro do inventário, briga, disputa, dificuldade de fazer um acordo, que cada qual vai querer um que é o maior para si, evidente. Na hora da partilha, quem parte, reparte. E não fica com a melhor parte? Ou é bobo ou não entende da arte, diz o provérbio. Todo mundo vai querer a parte do leão, invocando-se na lei. E como a lei não dá uma solução, esse litígio vai, digamos, dificultar o andamento do processo de inventário e causar à família enlutada, claro, todo mundo fica triste quando pede um ente querido, a família que já sofreu um trauma com a perna de alguém, ainda um litígio que seria evitável, desnecessário, se a lei fosse mais clara. Mas, além de criar essa insegurança, na opinião do senhor, vai aumentar e muito essa litigiosidade? Aumenta a litigiosidade, aumenta os recursos, encarece o processo e dificulta as soluções. Além da lentidão na justiça que vem. A lentidão, nós sabemos que já é grande. Ainda com mais litígio, o que o legislador tinha que fazer? Tinha que trazer paz à família enlutada, facilidade na partilha, e também, claro, um modo mais fácil de resolver o inventário, não dificultar. Parece a história com que brincava a chacrinha. Se podemos complicar, para que simplificar? O legislador complicou. O sistema velho do código anterior era muito mais simples, não trazia essas dificuldades. Tá certo. Doutor, e o senhor aborda também a concorrência entre cônjuge e companheiro viúvo do mesmo sujeito. Como é que é essa história? Como é que ficou isso à luz da nova legislação? Pode acontecer. Pode acontecer de o falecido ter sido casado, mas estar separado de fato da sua mulher. Vamos falar de um homem ou de uma mulher. E durante esse tempo que ele ficou separado de fato, não judicialmente, mas largado um do outro, ele vem a unir-se a outra pessoa, a outra mulher, e mantém com ela uma união estável, à margem do casamento. Isso é possível? É. A lei prevê hoje que, havendo separação de fato do casal, qualquer deles pode ter outra união. Essa outra união pode ser uma união estável, se perdurar no tempo. Então, morrendo uma pessoa nessas condições, terá sobre o seu cúmulo ou ao enterro duas pessoas disputando a herança. O cônjuge, porque era casado, embora separado de fato. Tem direito ainda à herança pela lei artigo 1830. E o companheiro também, que já vive com ele há alguns anos, acha que tem direito e tem mesmo, porque o companheiro também concorre na herança na forma que nós já anotamos. Duas pessoas disputando a herança e qual delas vai vencer? O código dá uma resposta que é caixapando, que é triste, e que nós chamamos de culpa mortuária, que vai se discutir se aquele cônjuge que deixou o ex-marido estava separado de fato teve culpa ou não. Se tiver mais de dois anos separado de fato, ele só terá a deleteria se não teve culpa. E essa culpa como é que vai ser aferida? Não vai haver contraditório? Por quê? Porque o morto não tem como responder. Alguém vai dizer por ele não, a culpa não foi dele, foi da mulher que o deixou. Ela vai retrucar dizendo que não. E o juiz de inventário não vai ter condições, talvez, de resolver no inventário. O que ele vai fazer? Vai mandar para as vias ordinárias, vai mandar para um outro processo, mais uma causa, uma justiça. e enquanto ela não se resolve, não dá para prosseguir no inventário. Claro que isso é doloroso, tem que ser evitado. Oneroso. Oneroso. Para todo mundo, inclusive para a justiça. E para a justiça também, vai assoberbar mais ainda o trabalho judiciário nessa hipótese que pode ocorrer em vista dessa previsão de discussão de culpa do cônjuge separado de fato há mais de dois anos. Eu acho que devia ser simplesmente está afastado há mais de dois anos, não vive mais junto, ele já tem outra. O cônjuge não tem, mas direito sucessório. Pode ter o direito de imensão naquilo que ele colaborou durante o tempo de convivência, mas não o direito sucessório. Que é outra figura. Deixa para o companheiro que vivia junto até o último momento da morte do falecido, da morte do autor da herança. Por isso é que, repito, essa previsão do código também constitui um erro capital. Como o senhor aborda também como último ponto, que também realmente tem reflexo e se tratou de um erro capital, a concorrência do companheiro com os colaterais do falecido. Como é que ficou essa situação disciplinada para essa lei? Essa é dolorosa também. O companheiro, diz o código no 1790, concorre com os descendentes. Mas se não houver descendentes, mas se houver ascendentes sobrevivos, os pais, o companheiro concorre com os pais, recebendo um terço. Até aí, é parecido com o cônjuge. Mas se não houver pais sobrevivos, não há ascendentes, há colaterais só. Colateral pode ser irmão, sobrinho, tio ou primo. Digamos que não haja nem irmão do falecido, nem tio, nem sobrinho, mas um primo. Às vezes um primo distante que nem frequentava a família e que na hora que morre o seu parente, ele vem correndo buscar a herança. E aí ele vai concorrer com o companheiro. Sabe quanto o companheiro tem direito? Um terço. E o primo, que é esse colateral, dois terços. Se fosse casado, o cônjuge levaria tudo. O colateral não teria direito à herança. Mas o companheiro não, ele concorre com os colaterais e vai concorrer com o primo, eventualmente, recebendo só um terço da herança, o que evidentemente é muito pouco. É tratá-lo de uma forma desprezível em comparação com o sistema anterior das leis da união estável, em comparação com o tratamento mais equânimo, mais justo que é dado ao cônjuge. É o primo, é isso que às vezes não tem nenhum vínculo afetivo. Exatamente. Isso nós chamamos de um salto para trás. Uma involução legislativa. Uma involução legislativa dentro de um critério em que a Constituição manda proteger a união estável. Nessa situação, ela não está protegendo. O código não está protegendo condignamente a pessoa humana do companheiro, porque está dando muito pouco em relação àquilo que teria em uma outra forma de família. portanto, está mal ferindo um dispositivo constitucional. Esse salto para trás é inconcebível, ao meu ver. Doutor Euclides, foi uma grande honra estar nessa oportunidade debatendo um assunto tão importante para o campo do direito. Eu gostaria de agradecê-lo imensamente pela paciência e pelo carinho sempre dispendido com a nossa equipe. eu agradeço mais uma vez Luciano Aires o convite para estar aqui essa oportunidade de esclarecer alguns pontos importantes da lei e dizer como uma última referência que não é para desanimar também. Tem muita coisa boa no código, claro, mas nós temos que ter um espírito crítico e uma crítica construtiva para aperfeiçoar o sistema, seja pela doutrina, pela jurisprudência, para dar a interpretação correta a esses dispositivos mal escritos e também até porque não pensando já em termos de reforma legislativa porque existe projetos nesse sentido dentro do Congresso Nacional esperamos que na próxima legislatura com mais calma agora vencidas as épocas de eleição possa então essa tarefa ser levada a bom cabo. Muito obrigado. Obrigado senhor. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.